Bom, acho que vai ser um rally muito rápido, como sempre foi a estação, as estradas sempre um tapete para a gente andar, uma especial tem um pouco de buraco, mas acho que no geral são excelentes e acho que amanhã promete um grande dia, sol bonito desde manhã, pelo que a gente está sabendo vai ter muito público nas estradas, então a ideia é sair acelerando e andar forte desde o início.